O Lourado, a tua história, é um orgulho ao meu nosso depor Três tradições do passado, num presente de gala e de amor Com a torcida gigante, vai do mais humilde até o dopor Essa alegria do povo, és o tímido, trava-me a cor Colorado, Colorado, meu acervo não tem outro igual Colorado, Colorado, três famílias com só potencial As três cores, da bandeira do ar tremulante Tua história está resumida, Colorado sempre avante Pouca negra é um grito de guerra Que a torcida é tão bom prazer E voando em todas as jornadas Ajudando o time a vencer O vermelho da tua camisa é igual o vermelho do coração Que vibra em cada vitória E se agita em cada emoção Colorado, Colorado, meu acervo não tem outro igual Colorado, 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 três famílias com só potencial Nas três cores, da bandeira do ar tremulante Tua história está resumida, Colorado sempre avante A Bíblia do arremas A Bíblia do arremas Em cada e- pioneers Obrigado.